Oi amiguinhos, tudo bem? Vocês estão vendo aquela geladeira nova ali atrás? Olha só como ela é linda! Parece aquelas geladeiras bem modernas da televisão, né? Ficou muito linda! E é essa geladeira que a mamãe vai ensinar vocês a fazerem hoje. Aqui no canal a mamãe já ensinou a fazer uma geladeira. É um pouco mais fácil que essa. A gente vai deixar o card aqui em cima. Caso você tenha dificuldade pra fazer essa, você pode tentar fazer a outra. Mas essa daqui ficou muito bonita e muito moderna. Durante o vídeo vão ser usados objetos perigosos, então se você for criança tem que pedir a ajuda de um adulto. Então já corre, já chama a mamãe, a vovó ou a titia pra te ajudar a fazer. Aqui embaixo na descrição do vídeo vão estar todas as medidas e um link com um molde de peças extras. Então vamos deixar de enrolar e vamos lá aprender a fazer essa linda geladeira. Pra fazer essa geladeira eu estou usando papelão de 7mm de espessura. O meu papelão não tem 7mm. Eu usei um papelão de 3mm de espessura. Usei uma camada. E duas camadas de papelão paraná de 2mm. Coloquei uma por cima e outra por baixo. Fiz um sanduíche do papelão. Dá pra ver aqui as ondinhas do papelão no meio e o papelão paraná em cima e embaixo. Assim deixou minha peça bem resistente. Ficou bem dura. Pra encapar a minha peça eu estou usando plástico adesivo rosa. Você pode fazer na cor que você quiser. Eu cortei com sobra mais ou menos uns 3cm pra cada lado. Vou destacar a proteção. E vou centralizar a minha peça. Vou fazer um corte aqui até chegar aqui no papelão na mesma direção dessa parte aqui. Ó, meu corte está alinhado. Vou fazer a mesma coisa em todas as pontas. Tem 7mm de altura. Então eu vou marcar aqui, ó, os 7mm. Ficou marcadinho aqui. Eu vou cortar nessa mesma reta da marcação até chegar aqui no papelão. Vou fazer isso nas 4 pontas. Agora é só tirar fora essa sobra aqui, ó. Ó, tirei aqui e vou tirar das outras pontas também. Agora eu vou colar essa aba aqui primeiro. Primeiro é que tem a abinha, ó, dos dois lados. Agora você vai botar essa daqui pra trás e vai abaixar as duas pequenininhas, olha. Desse jeito. Feito isso, é só você colar ela aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Botar essa pra trás e vamos abaixar essas aqui. Agora é só colar. Feito isso, é só você abaixar essas outras abas aqui. Olha só, a peça ficou encapadinha. Pra fazer a nossa geladeira nós vamos precisar de uma peça de 38 por 17. Todas as peças tem 7mm de espessura. E eu encapei apenas em um dos lados. Deixei sobrar uma borda em toda a volta. Duas peças de 38 por 13. Duas peças de 13.8 por 18,5. E uma peça como essa, com essas duas pontinhas aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo com o molde e as medidas certinhas dessa peça. Pra poder você recortar. E ela foi encapada também apenas em um dos lados. Pra fazer a montagem nós vamos pegar esta peça maior, que é a de 17cm de largura. Vamos pegar as duas de 13 e vamos colar uma de cada lado. Agora nós vamos pegar as duas peças menores. Vamos colar uma aqui na parte de baixo e outra na parte de cima. Depois de colada a sua peça vai ficar assim. Como se fosse uma caixa. Agora eu vou precisar de um pedaço de papelão. De 38 por 17, mas no papelão Paraná. São duas espessuras que eu compro. É o número 60 e o número 80. Eu acho que o número 80 é esse mais fino e o 60 é o mais grosso. Então eu vou usar o mais fino, que é o de 1mm. Encapado de plástico adesivo branco, apenas em um dos lados. E vou pegar esta peça e vou colar aqui no fundo da minha geladeira. Vou pegar duas peças de 38 por 12, do mesmo papelão, encapado da mesma maneira. E vou colar uma de cada lado. Uma aqui e a outra aqui. E vou pegar mais duas de 12 por 16,6 e vou colar uma aqui na parte de baixo e a outra na parte de cima. Para fazer o acabamento de dentro da minha geladeira. Depois de colar todo o interior da sua geladeira, você vai marcar 12 centímetros nessa parte de dentro. Para cima você vai marcar 12 centímetros. Vou marcar aqui e vou marcar aqui do outro lado também, 12 centímetros. E também nas laterais. Você vira a sua geladeira assim e marca aqui, 12 centímetros. Se você quiser pode traçar uma linha bem fininha. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Por que a gente está marcando isso? Está marcando em todos os lados para que fique bem certinho e a prateleira não fique torta. Com tudo marcadinho, você vai pegar esta peça, que tem esses dentinhos, e vai colar com esse lado desencapado voltado para cima. Você vai alinhar nessa marcação que você fez, nos 12 centímetros. Tanto nas laterais quanto no fundo. Assim a sua peça vai ficar certinha. E é só colar. Agora é só você pegar mais uma peça de 12 por 16.6, também no papelão mais fininho, encapado apenas em um dos lados. E você vai colar bem aqui em cima, para fazer o acabamento. Agora para fazer a gaveta do freezer, nós vamos precisar de uma peça de 15,5 por 11. Eu estou usando papelão de 5 milímetros agora. É uma camada de papelão e uma camada de papelão para a ná número 60. Encapei toda a peça com plástico adesivo branco. Duas peças de 16,5 por 11,5. Duas peças de 11 por 11,5. Começo com a minha peça base. Pego as duas laterais e vou colar uma de cada lado. Vou pegar a frente e o fundo e vou colar deste jeito. Depois de montar a gaveta, nós vamos precisar de uma peça de 18,5 por 12. Essa peça tem 7 milímetros de espessura. Ela é mais grossa do que o papelão que eu usei para fazer a gaveta. Eu usei a mesma espessura de toda a estrutura da geladeira. Encapei apenas a frente. Você vai pegar, vai centralizar, deixando sobrar a mesma coisa para cada lado. Alinhando com o fundo e vai colar bem aqui na frente. O fundo vai ficar bem alinhadinho com o fundo da gaveta. Prontinho. A gaveta ficou prontinha. Olha lá. Agora eu vou vir aqui dentro da minha geladeira. Vou marcar 8 centímetros. Se você quiser pode traçar uma linha tanto aqui quanto nas laterais. a 8 centímetros de altura. E depois você vai fazer outra linha a 17 centímetros de altura. Tanto nas laterais quanto aqui no fundo. Recortei duas peças de 16,7 por 10. Tem 5 milímetros de espessura. Encapei dos dois lados. E vou colar bem aqui onde eu fiz essa marcação. A de baixo vai ser da linha para cima. A linha vai ficar alinhada aqui na parte de baixo. E nessa de cima a linha vai ficar alinhada com a parte de cima aqui. Aí vai ficar a mesma distância entre as três prateleiras. Entre as duas prateleiras, né? Os três espaços vão ter o mesmo tamanho. Agora nós vamos pegar a nossa gaveta. Vou pegar um palito de pirulito daqueles de plástico. Ele parece um canudo. Ele é furado. O meu tem 14 centímetros. E vou pegar um pedaço de arame e vou passar bem aqui dentro. Olha que eu deixei sobrar mais ou menos um centímetro e meio para cada lado. Vou dobrar uma das pontas. Desse jeito. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou dobrar a outra ponta na mesma direção. Agora é só você ver aonde você quer o seu puxador. Eu vou botar bem aqui na parte de cima. Vou deixar mais ou menos um centímetro para cima. Para cima não. Para baixo, né? Dessa borda aqui. E centralizado. Deixando sobrar a mesma coisa dos dois lados. Aí é só você fazer um furo e colocar. Para isso eu vou usar um furador como esse. Você pode usar uma tesourinha de ponta fina. Marca certinho onde você quer. E faça o furo. Daí é só botar um pouquinho de cola no furo e prender o seu puxador. Já colei o meu puxador no lugar. Eu estou usando cola instantânea para colar todas as minhas peças. Agora é só você colocar a gaveta no lugar. Para fazer as portas da geladeira. Eu vou precisar de duas peças de 25.2 por 9.1. Eu estou usando papelão de 7 milímetros. Na mesma espessura da estrutura da geladeira. Já coloquei os puxadores da mesma maneira que eu usei para colocar na gaveta. As portas também eu encapei apenas em um dos lados. Eu numerei para poder saber qual porta vai de qual lado. E agora eu vou precisar de dois pedaços de papelão. É daquele mais fino. Ele tem 25 por 8. Encapados apenas em um dos lados. E eu vou colar a 1 centímetro da borda. Da lateral. Está vendo? O lado que está o puxador é o lado de dentro. Então eu vou marcar 1 centímetro para o lado de fora. E vou colar ele bem aqui assim. Deixando 1 centímetro aqui. A mesma coisa eu vou fazer desse. O lado que está o puxador é o lado de dentro. E o lado de fora eu vou deixar 1 centímetro de distância. E vou colar. Desta maneira. Já fiz o acabamento nas minhas duas portas. Elas vão ficar assim. E pelo lado de dentro vai ser assim. Com a sobra para o lado de fora. Agora eu vou pegar um pedaço de papel pluma. Você pode usar o próprio papelão também. Encapar de branco. Como eu já tenho papel pluma. Ele já é branquinho. Eu vou usar. Então o meu tem 7 por 2. E vou pegar um pedaço de acetato. De 2,5 de largura. E o tamanho suficiente para dar a volta. Nesse meu pedaço de papelão aqui. Eu começo aqui em uma das laterais. Vou passar um pouquinho de cola. Alinhando com a parte de baixo. Vou fazer toda a volta. Você pode dobrar para marcar. E até chegar aqui do outro lado. E vai cortar. Já fiz aqui os meus. Cortei uma tira de plástico adesivo. De meio centímetro. E colei na parte de baixo. E na parte de cima. Só para fazer um acabamento. Olha só como que ficou. Só para ficar bonitinho. E cortei um deles. Um pouco menor. Esses aqui. Tem 2 centímetros ponto 7. Mais ou menos de altura. Mas você pode fazer na altura que você quiser. Esse aqui eu fiz com 2 centímetros de altura. Que é o que vai ficar na parte de cima. Então eu fiz ele menorzinho. Mais baixinho. Agora vou colar. Este primeiro. Aqui embaixo. Mais ou menos a 1 centímetro de altura. Aí vou marcar esse daqui. A uns 8 centímetros. 8 não. Vou botar 9. Daqui da parte de baixo. Até aqui. Você vai marcar. 1, 9 e 18. E vai colar. As suas. Essas coisinhas aqui. As prateleirinhas. Para ficar na altura. Que não bata nas prateleiras da geladeira. Então você tem que medir na prateleira. Para ver a altura que tem. Para que eles encaixem acima da prateleira. E não fique batendo na hora de você fechar. Agora é só você passar cola. E colar aqui na altura que você marcou. Prontinho. Já estou com as minhas duas portas. Com as prateleirinhas coladas. Agora é só encaixar as portas no lugar. Agora para prender a nossa porta. Nós vamos pegar. Essa com o lado. Com esse espaço aqui. É o que vai encostar aqui. Então você vai encaixar ela bem aqui. Alinhando com a parte da frente. Tanto aqui embaixo. Quanto aqui em cima. Você alinha. E também aqui na lateral. Eu vou usar alfinete de cabeça. São aqueles alfinetes de costura. Que tem uma cabecinha pequenininha. Vou espetar bem aqui. Você pode usar um alicate. Ou alguma coisa. Para te ajudar a forçar. Porque o papelão paraná. Ele é bem duro. Então você tem que forçar um pouquinho. Para poder entrar. Pronto. Depois que passa do papelão paraná. Ele entra fácil. Olha. Aperta bem assim a cabecinha para dentro. E bota uma gotinha de cola. Para prender. E a criança não tirar o alfinete. E depois correr o risco de se machucar. Você vai fazer a mesma coisa. Na parte de baixo. E na outra porta. E depois de colocar a porta. A sua geladeira está pronta. Olha só. O freezer aqui na parte de baixo. E aqui. A geladeira. Para você organizar todas as coisas da sua boneca. Viu só como ficou linda? E aí amiguinhos. O que vocês acharam? Gostaram? Me deu até uma sede. Agora eu vou lá beber um pouquinho d'água. Aproveitar a minha geladeira nova. Sim. Mas não tem nada dentro da geladeira. Ela está vazia. Ai, ai, ai. Ô mamãe. O que foi filha? Mamãe. Você botou uma geladeira aqui que não tem nada. Ai eu sei filha. Não tem nada. Mas eu vou encher agora. Eu acabei de trazer essa geladeira né. Ai eu estou morrendo de sede. Tá. Vai beber uma água lá no filtro. Que eu vou colocar as coisas na geladeira. Tá bom. Não tem jeito? Bom amiguinhos. Então vamos começar a encher essa geladeira. Como a Laurinha disse. Ela não tem nada. Está vazia. Então vou colocar várias coisinhas aqui dentro. Vou começar com essa bacia de salada. Eles adoram salada aqui em casa. Vocês sabem né. Então vou colocar bem aqui embaixo. Que fica fácil para eles pegarem. Vou colocar também umas caixas de suco. Aqui tem suco de kiwi. Vou colocar bem aqui embaixo. De laranja. E de morango. Será que cabe em pé? Até que cabe né. Dá para botar tudo em pézinho. Que eu acho que fica mais fácil. Não. Mas assim eles pegam melhor né. Eles conseguem ver qual é o sabor. E já pegam. Olha. Bem melhor desse jeito. Vou colocar também uma garrafa de refrigerante de laranja. Que em casa eles não tomam muito refrigerante não. Mas eu sempre gosto de ter. Por causa das visitas né. Aqui nessa outra prateleira eu vou colocar uma garrafa de leite. Vou colocar também uma garrafa de chocolate. De achocolatado né. Para eles tomarem. Uma caixa de ovos. Aqui eles comem bastante ovos. Então eu vou botar aquela caixa. E também esse outro aqui. Vou botar bem aqui em cima. Vou colocar alguns potinhos de geleia. Tem geleia de vários sabores. Essa daqui é de uva. Aquela dali é de laranja. E tem essa geleia aqui de morango. Vou colocar também iogurte. Tem esse iogurte aqui que é de baunilha. Um iogurte de mel. E um iogurte de morango. Aqui na parte de cima eu vou colocar uma jarra de suco de laranja. Já está prontinho. Geladinho para eles beberem. Vou colocar também uma manteiga. Vou deixar aqui também uma caixinha de leite que alguém abriu e não tomou tudo. Vou deixar aqui na parte de baixo. Que com certeza vão vir aqui buscar para acabar de tomar. Vou colocar mais uma jarra de suco. Essa aqui é uma limonada. Algumas sobremesas que eu já deixei pronta para eles. Olha só que delícia. Essa aqui está na taça. Aqui tem outra. Tem salada de frutas. Aqui tem outra. E aqui eu tenho um pote cheio de morangos que estão lavadinhos para eles poderem comer. Eu acho que aqui na geladeira é isso. Agora eu vou organizar algumas coisas na porta. Aqui eu vou colocar uma sopa de tomate. E tem também um coquetel de frutas. Vou deixar bem aqui. Aqui eu vou colocar uma mostarda. E um ketchup. E nessa de cima eu vou colocar uma latinha de sardinha. E uma latinha de pêssego em calda. Aqui do outro lado eu vou colocar uma polpa de tomate. Um caldo de carne. Nessa outra aqui eu vou colocar água mineral. Tem mais duas garrafinhas. Deixa eu botar uma aqui. E a outra aqui. E aqui eu vou colocar um refrigerante de limão. E um de uva. Na parte da geladeira é só isso. Agora a geladeira está lotada, né? Ela não pode mais reclamar. Agora vamos para o freezer. Deixa eu abrir aqui a gaveta do freezer. No freezer eu vou colocar uma caixa de pizza. Isso aqui é uma pizza de mussarela. Uns bolinhos de trigo. Esses bolinhos aqui é só colocar no micro-ondas que ele fica uma delícia. Uma caixinha de picolés. Tem nugget, que é mini chicken, né? Hambúrguer. Massa de bolo. Também já está prontinha. Uma caixinha de penne. Também é só colocar no micro-ondas. Banana split. Quem adora sorvete aqui em casa? Todos eles, né? E uma caixinha de brownie. O freezer também está bem recheado. Agora sim a geladeira está cheia. Então é isso, amiguinhos. Se vocês gostaram do vídeo mostrando como fazer essa linda geladeira para a sua Baby Alive, não se esquece de deixar bastante like aqui embaixo, nem de se inscrever aqui no canal. Aqui no canal também tem vídeo ensinando a fazer coisinhas para você colocar dentro da sua geladeira. Deixei vários moldes para você imprimir. Caixinhas de suco, caixinhas de chocolate. Ensinei a fazer várias coisinhas que você pode fazer para compor a sua geladeira. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e nem de acompanhar a gente lá no Instagram. Vou postar uma foto da nossa geladeira lá e você vai lá e vai me contar o que você achou. Então um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!